Pela Avenida Lomanto Júnior, chegamos até o Cançação, no bairro Joaquim Romão, onde está sendo construída a unidade de pronto atendimento, UPA 24 Horas, de Jequié. A obra, que sofreu várias interrupções desde o governo passado, foi reiniciada em 22 de julho de 2017, quando o governador do estado assumiu a continuidade das obras. O governador Rui Costa assinou a ordem de serviço para a retomada e conclusão do prédio, o que deverá acontecer num prazo de três meses. Após as obras concluídas, o governo do estado assumirá também o equipamento e manutenção da UPA de Jequié. Paralelo com a conclusão das obras da UPA, a Prefeitura de Jequié reiniciou obras no canal de drenagem de águas pluviais que passam em frente ao prédio da UPA, chegando até ruas Gustavo Santos Ribeiro e Juventino Antônio Reor. A demora verificada para a execução e conclusão da cobertura desse canal foi muito prejudicial, como atestam os moradores dessas áreas. Rapazes, a rua aqui está um pouco péssima. A gente espera melhor agora que eles estão fazendo isso aí, mas eu estou achando o serviço meio fraco, porque essa manilha aí tinha que ser de um metro e eles só estão apoiando de 60. Eu acho que a saída de água vai ser muito pouca pra aqui, que essa casa aqui do lado já foi derrubada, essa casa aqui é da gente, mas a gente já queixou ontem aqui sobre esse trabalho aí, o secretário-geral veio e disse que aí vai resolver o problema, e eu acho que não vai. A gente queria uma coisa melhor, mas é assim a gente tem que concordar. Transcrição e Legendas Pedro Negri